Pum, estourou a narraba do meu tapão. Passou um tempo, minha irmã me liga, me fala, ou fala no TikTok lá, vai lá no... Não sei se pode falar a plataforma, não, mas... Fala o que você quiser, mano. Foi no Instagram lá. Pô, estão fazendo um monte de vídeo lá com essa música lá, ô Juliana, hein? Vai lá ver. E eu não tava nem ligando, tinha um monte de vídeo. Eu fui ver lá, sério, louco, um monte de vídeo, cara. Tá maluco, tá música. Você já tinha soltado a Juliana, já logo em sequência. Já tinha soltado, logo na sequência, irmão. Dois hits, um atrás do outro. Um atrás do outro, Fih. E uma foi puxando a outra. A narraba do meu tapão puxou essa. Essa aí foi hit, tipo, meteórico mesmo. Juliana foi por causa de... Se não foi bom, o outro é bicho, Maria. Nossa, o outro foi bicho, Maria. O outro foi demais, mas tá doido. E, cara, me surpreendeu, cara. Porque o Juliana foi uma música, assim, que eu achava que ia ser, tipo, uma secundária pra mim. Tipo, não ia ser o Cauchef. Cauchef, pra mim, ia ser só a narraba do meu tapão. Que tava ali, que eu já tinha garantia que era uma explosão. Mas aí veio essa, cara. Essa aí me surpreendeu muito mais que a narraba do meu tapão. Você já viu que não é a gente que escolhe, mano. É o povo que escolhe. É o povo, cara. É o povo. Não adianta a gente tentar, pô, gostei demais dessa música. Se o povo não gostar, irmão, não vai pra frente. Não é, né, cara. Entendeu? É o povo. De onde você tirava.